Sr. Presidente, este é um contributo que o EIRAS está a fazer para um planeta mais sustentável também? Não, é uma das ações que podem ser desenvolvidas, que devem ser desenvolvidas. Estamos a falar, no fundo, de um processo de transição energética, que é fundamental, na medida em que, com a instalação destes carregadores elétricos, muitos deles ultra-rápidos, carregamento ultra-rápido, o que significa, estamos a falar de um carregamento em 20 minutos, o que, para o dia a dia das pessoas, é realmente importante, carregadores na rua, para durar 24 horas por dia para carregar, é complicado. Ora, estes são os primeiros ultra-rápidos a serem instalados no nosso país, e, portanto, também nesse aspecto estamos a falar de um ato pioneiro, não é? Por outro lado, no conjunto dos carregadores estamos a falar de 80 mil quilómetros de carregamento por dia. Portanto, significa isto que há aqui uma redução significativa no que respeita à pegada ecológica, portanto, redução de CO2, de maneira que é um contributo muito importante ao nível daquilo que podemos considerar o combate às alterações climáticas. É claro que muitas vezes fazem-se discursos muito bombásticos sobre alterações climáticas, mas, na verdade, o combate faz-se no dia a dia, faz-se a cada momento, faz-se com ações concretas, seja nesta área da transição energética, seja ao nível da transição digital, seja ao nível das políticas ambientais, e isto também é uma política ambiental, ao nível das políticas ambientais que são seguidas, ao nível do tratamento, da reciclagem, dos resíduos urbanos, não é? Quer dizer, portanto, há toda uma gama, ao nível da climatização dos edifícios, os processos construtivos, quer dizer, a poupança na água, quer dizer, há toda uma quantidade de medidas que podem ser adotadas, que vêm sendo adotadas e que contribuem realmente para termos um planeta melhor. Portanto, é com ações no local, em cada local, nas diferentes partes do mundo, que nós podemos contribuir realmente para o combate às alterações climáticas. O município temos aqui, estamos hoje em Algés, mas há outros locais. Sim, nosso, este é um concurso de instalação de carregadores elétricos que abrange o Conselho todo, todo o território, portanto, estamos a falar de 58 carregadores. Portanto, neste momento, o Eiras é o município com mais potencial de carregamento elétrico no nosso país. A TV Portugal deseja-lhe boas festas. 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 A TV Portugal deseja-lhe boas festas.